Olá! Eu paralisada de medo. Eu fiquei pensando, será que travou? Será que já travou? Já começou a dar ruim assim tão rápido? Estava travada de medo, porque eu fiquei tensa de que eu ia estragar ainda uma, mais uma, yet another, introdução desse podcast. A gente não tem uma introdução, a gente não tem um plano. A gente não tem uma introdução, nada na minha vida tem um plano. A gente não tem um plano quando a gente está descansada, ainda mais agora. É, agora ainda, que a gente está exaurida. A gente está se recuperando, gente, das férias. Mas eu tinha que ter tirado uma segunda férias aqui para me recuperar das férias. É, gente, tirem férias das férias. Lembrem-se de não viajar e voltar para o trabalho no dia seguinte. É verdade, é que eu sou, tipo, é que se eu pegasse dois dias a mais, eu ia querer passar dois dias a mais na Noruega. Não interessa quantos dias eu pego, não, tem que viajar. Eu não aprendo a minha lição, não aprendo. Zero lições foram aprendidas em 34 anos de existência. E essa é a vibe do Pátria Amada Criminal, gente. Pois é, gente, esse é o Pátria Amada Criminal. Se você ainda não entendeu, este é um podcast de true crime, sim, de crimes reais. Sim, a gente fala de coisas tristes, mas nós falamos de forma descontraída. Isso porque eu e a Renata somos melhores amigas e amores uma da vida da outra. E a gente fala desse jeito quando as câmeras estão desligadas. Quando os microfones estão desligados, é assim que a gente fala uma com a outra. Então é assim que a gente fala com vocês também. Porque a gente considera vocês amigos. Sim. A gente quer que vocês se sintam à vontade, como se vocês estivessem em uma mesa de bar, fofocando com as amigas. Yes. Está certo? Então, se você tiver críticas e sugestões e achar que o nosso formato é um lixo, não vai mudar nada. A gente vai continuar assim. A gente recomenda que você vá fazer outra coisa, investir seu tempo e energia prestigiando produtores de conteúdo que você gosta. Em vez de encher nosso saco, para nada mudar. Porque a gente é assim e a gente não vai mudar. E assim, gente, negatividade já chega às histórias terríveis que a gente conta nesse podcast, né? As histórias trágicas, tristes, que faz a gente muitas vezes chorar e gritar e ficar puta e militar. Então assim, de negatividade já basta o que acontece na vida. Vai espalhar positividade. Ao invés de vir aqui criticar, faz o seguinte. Vamos fazer um trato aqui, eu e você. Vai no seu podcaster favorito, no seu youtuber favorito e fala Caralho, acabei de ver um canal que eu detestei e me fez apreciar o seu ainda mais. Olha como eu te amo, você é maravilhoso, maravilhoso, obrigada pelo seu conteúdo. O resto é um lixo. Mas crítica construtiva a gente aceita e aprecia, tá? Eu aceito piques, tá? A Renata pode até aceitar crítica construtiva. Eu tô aceitando piques, tá bom? Pode botar aqui na descrição, inclusive. Tá certo? Não, como eu também aceito piques, gente. Eu não tenho nada contra nenhum nem outro. Eu só não quero gente enchendo o saco falando Ai, elas dão muita risada, assim. Sim, e quando a gente tá cansada é pior, que a gente parece uma ziena nesse podcast. A gente se perde, a gente ri porque a gente se perde. Mas é melhor ser cansada feliz. Dá um desespero. É, eu prefiro ser uma cansada feliz do que uma cansada triste. Porque, imagina, se eu fosse uma cansada triste, eu ia chorar o dia todo, porque eu tô sempre podre. Eu também, gente. Eu não descanso desde os 25 anos. Nossa, eu não lembro a última vez que eu dormi bem, assim. Que eu dormi uma noite inteira. Ah, não, na sua casa eu dormi bem. Na sua casa eu dormi bem. Acho que no segundo dia, no segundo dia que a gente fez churrasco, eu dormi a noite inteira. Mas aí, eu lembro da noite... E eu não lembro qual foi a outra vez antes dessa que eu dormi a noite inteira. Foi uma noite especial. Foi. Eu dormi 11 horas seguidas. Eu tô vivendo dessa noite ainda. Tô recebendo as energias dessa noite ainda. E só? E apenas. E apenas. Gente, vamos entrar na conversa, então, agora. Vamos entrar na coisa triste. Na coisa trágica. É, esse... Eu trouxe um caso bizarro histórico pra vocês, pra quebrar um pouco o gelo, uma coisa viagem. Porque, né, estávamos viajando, estávamos passeando. Aí eu lembrei, a gente conversando de outras viagens que a gente já fez e tal. E aí, isso me fez lembrar de uma coisa que eu presenciei numa das minhas viagens. Que eu pensei, gente, eu preciso dividir isso com alguém. Tanto que é uma coisa que eu conto pra todo mundo, quando a gente está falando de viagem. E pra você, eu não contei dessa vez, porque eu já sabia que eu ia fazer esse roteiro. Então, eu vou te contar agora. Gente, minha reação em tempo real. Sim, eu não conto. Eu fiz questão de não contar pra Nath. Desculpa, Sabrina. Sabrina gostaria dessa história. Ela estava com a gente na viagem. Mas eu guardei pra contar pra vocês e pra Nath agora. Em 2017, isso a Nath sabe. Eu viajei pra Europa pela primeira vez. Uma das cidades que eu fui conhecer foi Paris. E como toda boa gótica que se preze, né, eu fiz questão de visitar o Père Lachaise. Que é um cemitério. Um cemitério gigante em Paris. É aquele que tá todo mundo famoso, enterrado? Sim, é o do Jim Morrison. Tá. Ele foi inaugurado em 1804. Ele foi o primeiro cemitério jardim de Paris. Hoje tem essa tendência, né, na Europa. Tem muitos cemitérios. Não só na Europa. Na América do Sul também. Tem o cemitério da Ricoleta, por exemplo, em Buenos Aires. Que ele tem essa mesma pegada. Se vocês gostam, né. Se vocês são góticos. Que gostam de fazer tour em cemitério. Que eu acho interessante. E quando ele foi inaugurado, o Père Lachaise, né. Ele tinha só 13 sepulturas. Agora, gente, tem um milhão de corpos. O cemitério é maior que Dublin. É mais populoso que Dublin. Gente. E ele tem 110 acres. Ele é muito grande. Ele é muito grande mesmo. Não dá. Não dá pra você ver tudo. Quando você vai... Eu não sabia, né. E eu fui pobre. Então, eu não paguei pra fazer o tour. Quando eu fui, eu morava no Brasil. Ainda eu gava em real. Então, o dinheiro foi contadinho. Mas dá pra você. Se você for com mais dinheiro do que essa que vos fala. Você pode fazer um tour com um guia que vai te mostrar. Vai te contar a história de Paris passeando pelo cemitério. Eu fui meio perdida. E eu fui lá sabendo que estavam enterrados lá. O Jim Morrison, né. O Oscar Wilde. O Chopin. E a Edith Piaf. E eu queria muito ver o túmulo do Jim Morrison. E o da Edith Piaf. Porque eu gosto da música dos dois. É, a Edith Piaf é aquela que canta. Sim. Eu gosto também. Acho interessante. Eu gosto dela, não. Eu gosto de umas músicas antigas. Edith Piaf, Billie Holiday. Patrimada musical. Patrimada musical. Mas bem. E eu fui lá meio perdida. Eu e meu marido. Que na época era meu namorado. E um outro casal de amigos, né. Como eu falei, sem guia. E aí a gente ficou, gente. Umas três, quatro horas rodando aquele cemitério. Procurando o túmulo do Jim Morrison. Porque quando você chega ele é bem pequeno. E eles colocaram até uma cerca. Porque o povo fica sentado no túmulo tomando cerveja. Eu vou colocar algumas fotos pra vocês. De pessoas que fizeram isso no túmulo do Jim Morrison. Não, eu pensei. Porque eles falam que é uma tradição. A galera senta lá e fica falando. Ah, Jim Morrison, vai ser pra você. Joga um pouquinho de breja na lá. Joga um pouco de bebe. Eu acho que ele gostaria disso. Sim. Vocês gostariam de um episódio sobre o Jim Morrison, gente? É um caso bizarro. Porque ele morreu em Paris, né. Quando ele foi pra Paris. Ele teve voz de prisão decretada nos Estados Unidos. E fugiu pra Paris. Sim, nós queremos. Por isso que ele foi. Um dia. Então, enfim. Por conta de toda essa história eu queria ver. E aí quando eu cheguei lá. Eles tinham colocado uma cerca. Pra as pessoas não poderem tomar cerveja com ele. Mas deixa essa história pra outra vez. Enquanto eu procurava o túmulo dele. Eu me deparei com uma cena muito bizarra. Que foi no meio do cemitério. Uma estátua em tamanho real. De um homem de pau duro. Deitado. Um homem deitado de pau duro. E a estátua tava cheia de flor em volta. Cheia de foto em volta. E as áreas da boca e dos genitais da estátua. Tavam totalmente na cor de bronze. De uma cor diferente. Se você vai ver a foto que eu postei. A estátua ela tá toda verde. Só que a giromba e a boca tão bronze. Tão como se a estátua fosse nova. E aí eu fiquei meio chocada. Porque assim, no final essa estátua até é bem maior que a do Jim Morrison. Tipo, é uma lápide. Um túmulo bem maior que a do Jim Morrison. De pau duro. E tinha muita gente passando e vendo. E quando você espera um pouco. Porque também, gente. A gente levou as cervejas pra beber com o Jim Morrison. Mas a gente ficou cansado e bebeu no banco do cemitério mesmo. Porque a gente não achava. E quando você senta e espera. Você vê umas mulheres passando e esfregando a piroca da estátua. Como se fosse a coisa mais normal. Sim. É tipo, pra dar sorte? É tipo, uuuh. É, você vê, as mulheres passam. A gente vai falar mais disso. Você vê mulher passando e só esfregando o pinto e correndo. Porque fica com vergonha. Ah, você tem que escolher alguma coisa. Você faz o pinto. E tem umas mulheres que vai, esfrega o pinto e beija a boca da estátua. E a galera se preocupando com o Jim Morrison. Eu não vi ninguém beijando o pinto. Mas a gente vai falar disso. E aí eu olhei e eu pensei. Gente, eu preciso entender o que tá acontecendo aqui, né? Sim, todos nós. E aí eu fui olhar mais o nome na lápide. E fui googlar o nome na lápide. Foi aí que eu conheci essa história. Que eu vou dividir com vocês nesse momento. A primeira pergunta que não quer calar. Quem é a pessoa da estátua? Quem é o pinto? O homem. Quem é o dono do pinto famoso? O homem da estátua nasceu em 1848 com o nome de Ives Salmon. Que eu achei o nome engraçado. Mas não é esse o nome que tá na lápide. Ele adotou o pseudônimo Victor Noir. Pelo qual ele ficou mundialmente conhecido. Quando ele ingressou no jornal La Marseillese. Que era um jornal de oposição ao regime do Segundo Império de Napoleão III. No final da década de 1860. O Victor Noir, ele era aprendiz de jornalista. Ele era super novo. E parece que ele sempre sonhou em ser jornalista. Ele queria ser um jornalista famoso. E como era um jornal de oposição ao regime. Era bom você proteger a sua identidade. Porque não era um governo democrático. Era um império. O Napoleão III era sobrinho do Napoleão. Então, você não queria que ele descobrisse o seu nome. Nem onde a sua família morava, basicamente. E, no geral, ele é lembrado como um sujeito bastante inexpressivo e comum. Todos os artigos que eu pesquisei falam que ele era um cara inexpressivo e comum. Que eu achei que é meio paia. Porque você está chamando o defunto de xoxo. Mas, tudo bem. Não, é que você imagina que um cara que tem uma estátua ereta. Ele seria, tipo, o Rasputin de Paris, né? Alguma coisa assim, tipo... Sim, o Sex Symbol, né? É, seria, tipo... Como que é o nome do... Como que é o nome do jogador de futebol que fez a Gemma Gazini? O Vampeta. O Vampeta da Paris do século XIX. O Vampeta de Paris, né? É, não, você imagina... Mas, não, é um desses casos de pessoa, tipo, o que a gente fez na desconhecida do Senna. E aí, eu paro e penso que Paris tem essa trend de idolizar a galera que já morreu, né? Ah. Porque falam que, em vida, ele era um cara... Gente, ele era o estagiário. Ele era o estagiário do La Marseillaise. Ele era o Cacá. Sim. E, assim, ele não cometeu crime nenhum, gente. O único crime, entre aspas, cometido pelo Victor foi... Tá no lugar errado, na hora errada. E aí que a gente vai para o segundo tópico da nossa história, que é o que aconteceu. Hum... Em 1870, o editor do jornal... Jornal, ah. Do jornal. É, eu me empolguei no francês. Do jornal La Marseillaise, que é o Pascal Grusset, ele escreveu um artigo super polêmico sobre o Napoleão Bonaparte. Na época, gente, fazia 50 anos que o Napoleão tinha morrido. Então, era um acontecimento relativamente recente. É. Eu procurei esse artigo, mas eu não achei. Mas o artigo foi aprovado pelo dono do jornal, que chamava Henri Roquefort. Naquela época era assim, quando o editor escreveu alguma coisa muito polêmica, ele mostrava para o dono do jornal, falava, olha, vou soltar isso aqui, beleza? Não, beleza. Ele foi jogar a merda no ventilador, né? Joguei, tá ok, tá ok. Joguei essa merda no ventilador. É, se acontecer alguma coisa, você, dono do jornal, você tem que me apoiar aí, porque você tá ligada ao mundo em que estamos vivendo, né? Pois bem, o artigo enfureceu o príncipe Pierre Bonaparte, que era primo do Napoleão III, que era o imperador da França na época. Tá. E assim, gente, ele não governava nada, tá? Ele era só um nobre, ele era literalmente sustentado pelos impostos da população francesa, mas ele leu o artigo falando mal do Napoleão original e ele ficou putinho. Uhum. A partir daí, existem duas versões para o que aconteceu. As minhas fontes estão todas aqui embaixo, gente, na descrição de todos os vídeos que a gente faz tem as fontes. Como tem muita fonte e as versões são misturadas, tem muita fonte que fala uma coisa e muita fonte que fala outra. Eu vou trazer as duas porque eu achei as duas plausíveis. De acordo com a primeira versão, o editor do jornal, né, o Pascal Grusset, ele teria recebido uma carta do príncipe Pierre Bonaparte com os dizeres. Eu achei essa frase super brega, super cringe, mas, né? O seu tinteiro protege o seu peito? Nossa. E no envelope tinha essa frase, né? Era tipo, o envelope dentro dele só tinha essa frase e no envelope tinha o endereço do príncipe em Paris. Esse conjunto nessa frase, mais o endereço, na gíria das ruas da Paris da época, equivalia a um convite para um duelo. Ah. Seria o equivalente, ah, é bom esse seu PC ser a prova de bala, porque você vai tomar um tiro. Foi uma coisa assim, sabe? O tinteiro. Tipo, você banca o que você fala. Sim. E aí, de acordo com essa versão, o Grusset teria aceitado o duelo e seguindo a tradição da época, sempre que você aceita um duelo, isso eu não sabia, você pode escolher dois assistentes para organizar um local e um horário para o duelo acontecer. São tipo seus dois campeões, sabe? São as pessoas que vão, para evitar que você vá pessoalmente e a pessoa te mate pelas costas. Tipo, o Jeremias fez com o João de Santo Cristo em Faroeste de Caboclo. Nossa, full circle. A gente falou tanto de Faroeste de Caboclo. E aí, o Victor Noir teria sido um dos escolhidos, assim, ele foi escolhido não porque ele fosse amigo do editor, por nada, era só porque ele estava trabalhando no dia em que a carta chegou para as mãos do editor, do Grusset. E aí, segundo essa versão, o Victor e outro, foi o Victor como o estagiário e foi um repórter. E aí, quando o príncipe, o Pierre Bonaparte, viu que o editor tinha mandado dois subordinados para tratar dos termos do duelo, ele teria se sentido humilhado e ficado mais pistola ainda. Essa é a primeira versão. De acordo com a segunda versão, o príncipe mandou uma reclamação via carta sobre o artigo e, como resposta, o Grusset, o editor do jornal, teria mandado o Victor Noir e outro empregado, um repórter, para a casa do Bonaparte para desafiar ele para um duelo. E ele disse que o príncipe teria recusado o desafio, alegando que ele não ia duelar com o Zé Ruela, com o editor de jornal. Ele falou que ele só aceitaria o duelo se fosse para duelar com o dono do jornal, o Henry Roquefort. Tipo, eu sou nobre, eu não vou tretar com você, eu quero tretar com o seu chefe. Tá certo. Qualquer que tenha sido o contexto real, o fato é que, no meio dessa negociação, o príncipe ficou puto, pegou o revólver que ele guardava na mesa e atirou no Victor, totalmente a queima-roupa. E piora, porque o Victor tinha 22 anos e ele estava noivo, com o casamento marcado para o dia seguinte. Gente. Então, você tem... Ele não tinha nada a ver com nada. Ele só estava trampando no dia errado. E provavelmente estava na vista do editor, que você falou, ô, ô. Foi isso. E você estava num contexto, gente, em que a população da França estava extremamente descontente com o governo, já estava ruim. E aí você tem o assassinato de um jornalista de 22 anos, noivo, com casamento marcado para o dia seguinte, por um membro da família do imperador. Para piorar, isso me deixa pistola, o Pierre Bonaparte foi absolvido da acusação de homicídio, mesmo ele tendo atirado a queima-roupa no Victor, que estava desarmado, sem motivo. Por motivos de, né? Por que ele foi absolvido? Por ser... Quem ele era? Nobre! A absolção dele levou a manifestações violentas nas ruas da França. E o Victor... Bom, pera, pera. Qualquer coisa... É, eu sei. Choque. Tipo... Qualquer coisa gera... É, não, qualquer coisa gera... Até os ratos da França protestam. Eles estavam... Não derrubou. Um parênteses que, na época do Covid, eu tenho alguns amigos que moram em Paris. A galera estava se revoltando porque a equipe de bar e restaurante estava pedindo a certificação de Covid junto com o documento pra comprovar que era você. Gerou protestos. Onde já se viu você exigir... Tipo, a Europa inteira estava fazendo isso. Ninguém reclamou. Mas em Paris teve manifestação nas ruas. O que aconteceu? Um monte de gente pegou Covid porque estava todo mundo na rua protestando. É isso. Enfim. Nem sempre são os mais inteligentes. Mas eu gosto que eles protestam tudo. Sim. Não na época do Covid. Na época do... Eu acho problemático protestar em tempos de Covid. Mas... Foi só um parênteses. 100 mil pessoas compareceram ao funeral dele. E no começo, ele não foi sepultado no Perlachese. Ele foi sepultado no cemitério da cidade natal dele, que era Noyle. Não relacionados com esses acontecimentos, tá, gente? No final daquele mesmo ano, os prussianos invadiram a França e eles derrubaram o Império Francês em 4 de setembro de 1870. Hum... Enfim. Isso acabou aí e por alguns anos o Victor foi esquecido. Tá. Ou seja, a contraria do senso comum, né? Não foi a morte dele nem as consequências políticas do tiroteio que tornara ele famoso. Não. Mas o que aconteceu depois? 20 anos depois da morte dele, em 1891, depois do estabelecimento da Terceira República Francesa, o corpo dele foi transferido da cidade natal dele para o Perlachese, em Paris, para homenagear o nome dele e a memória dele. E aí eles contrataram um renomado escultor francês, o Júlio Dallou, para criar a escultura em bronze para o túmulo dele. E o Dallou escolheu retratar o Victor no momento da morte dele, baseado nos esquetes que os jornalistas fizeram do corpo dele baleado no chão. E aí tem duas teorias do Pinto gigante, gente. A primeira é que quando ele morreu, ele estava com priapismo, que é uma coisa que pode acontecer em alguns túmulos, em alguns corpos. Tipo quando a pessoa morre... Dependendo do jeito que você cai no chão, que o corpo morre, o sangue pode ir para a região do pênis e fica duro. Gente, Pinto é uma coisa louca, velho. É uma coisa bizarra. E tem essa teoria, algumas fontes dizem que ele teve priapismo quando ele morreu e que foi registrado assim e que aí ele decidiu ser fiel, bem fiel ao que estava registrado. E tem uma outra teoria que ele decidiu dar um pinto grande porque ele estava perto de casar e para mostrar virilidade, para mostrar a virilidade do jovem francês, basicamente. E também por conta do fato dele ter morrido antes de casar e noivo, deu origem à formação de um mito bizarro que transformou o túmulo dele num símbolo de fertilidade, felicidade sexual e felicidade no casamento. Como pode um povo tão secular, tão conectado à razão e à ciência e às artes do nada? Gente, olha o pinto! Então, e aí eu vou explicar o pinto, por que as pessoas esfregam o pinto. Em função desse mito, mulheres do mundo inteiro vão no cemitério e tem um ritual que você tem que seguir. Você tem que beijar a boca dele, esfregar a protuberância das calças e pôr uma flor no chapéu dele. E é o que eles falam. Acredita-se que se uma mulher fizer isso, beija a estátua, esfrega a giromba e põe uma flor. Isso te garante maior fertilidade e uma vida sexual feliz. Mas, se você quiser só encontrar um amante muito bonito, você tem que só beijar na boca dele. Tá. Se você quiser engravidar, você tem que beijar os lábios, esfregar a giromba, deixar a flor e encostar no pé direito dele. Se você quiser ter gêmeos, você tem que beijar a boca, esfregar a giromba, deixar a flor e encostar no pé esquerdo. De acordo com esse mito, um bebê nasce semanas depois. E, se você for uma mulher solteira e se você beijar a boca, esfregar a giromba e pôr a flor, você vai encontrar o marido em um ano. E aí, em 2004, aconteceu uma coisa meio parecida com o túmulo de Morrison. Tanta gente assediava aquela estátua. Eu vou pôr várias fotos aí, pra vocês verem. Tem várias fotos. A Dita Von Teese tem uma foto se esfregando a estátua. E aí, em 2004, os responsáveis, né, por manter o cemitério, decidiram erguer uma cerca em volta do túmulo pra impedir as mulheres, em busca da fertilidade, de ficar se esfregando nele. Mas a população... Eles estão fazendo praticamente um controle de natalidade na França. E as mulheres ficaram tão ofendidas que elas foram protestar dentro do cemitério. E fez tanto barulho e tanto caos e prejudicou tão mais o cemitério que, semanas depois, eles derrubaram a cerca. Falaram, ah, tá bom, gente, se esfrega aí. Se esfrega aí. Vai, faz o que. E hoje, as mulheres que engravidaram depois de visitar o túmulo, elas voltam pro cemitério em agradecimento e colocam fotos dos filhos ou sapatinho de bebê próximo à estátua. É por isso que tem tanta foto perto daquela estátua. As pessoas põem foto do bebê e sapatinho. Loucura. Sim, pra agradecer ele. Gente, falam que pela época e tal, não dá pra gente afirmar isso com certeza, mas ele, muito provavelmente, ele morreu virgem. E, mesmo assim, ele provavelmente é a pessoa que mais transou depois de morta na história da França. Porque é muito bizarro. Todo dia que você vai, você senta, você vai ver umas pessoas passando. E essa é a história do Victor Noir, gente. Gente, eu amei. Eu amei. É tão chocante, assim. A famosa giromba de Paris. É a giromba mais famosa de Paris. Hum, achei chique. Eu não sei mais o que falar, gente. Eu fico pensando que é uma tendência da França, né? Porque a gente teve a desconhecida do Senna, vou pôr o link do vídeo pra quem não viu, que foi uma mulher que o rosto dela ficou famoso depois que ela se matou no Rio Afogado. E que a galera começou a fazer poemas pra ela e falar e coisa. Obcecado com a beleza dela. É, eles ficam obcecados com gente depois que morrem. Sim. Muito bem. Parabéns. E é isso. E é sobre isso. E agora você, se você gostou desse episódio, se inscreve no canal, ativa sininho, dá like, comenta aqui pra ajudar a gente a crescer. E se você gostou do formato do podcast, nós estamos no Spotify, Deezer e qualquer agregador onde você encontra seus podcasts, todas as segundas-feiras de manhã. Bem cedinho, seis da manhã a gente já tá lá, enchendo seu saco, logo de manhã, segunda-feira. Você indo pro trabalho, desnorteada, sabe? Pegando ônibus lotado e a gente tá lá, ó, tá garelando já. Tá? Vai lá, segue a gente, se inscreve também e tchau. Beijos. Boa semana. Boa semana. Amém.